Música Bíblia na mão no coração e pés na missão Irmãos e irmãs, vamos perceber a presença do Espírito Santo Nas nossas comunidades, na nossa igreja Por exemplo, a igreja de Éfeso, aqui no Apocalipse Essa igreja tinha um problema de decadência da comunidade Quantos nós passamos por decadência na igreja Entrou a rotina, a mediocridade, o pecado Para esta comunidade o Espírito Santo diz Tu perdeste o primeiro amor Olha, você decaiu da fé, experimentou o pecado Precisa se atualizar, se converter Volte ao ardor missionário Do início da tua comunidade Do início em que você foi batizado Já para a igreja de Pérgamo Aqui entrou a idolatria Nada pior para uma comunidade do que a idolatria Idolatria é esterilismo pessoal É centralização do nosso ego É não dar espaço para os outros E pior ainda, colocar-se na posição de superioridade Eu sou Deus, eu sou o centro Eu que sei, eu mando Idolatria do próprio ego E aí a gente vai se apoiar nas aparências E nos exibicionismos Espírito Santo diz Vamos nos converter Vamos nos santificar E a igreja de Tia Tira Qual é o pecado dessa comunidade? Não corrige os erros Olha lá pai e mãe Corrigir os erros Portanto é uma igreja infiel Nela vale tudo Não tem orientações Não tem sensibilidade Pela unidade das pessoas Pela comunhão, pela pastoral de conjunto Pior ainda Justifica sua posição errada Não se dispõe a mudar E a igreja de Sardes Olha o que o Espírito Santo diz Você sofre com o mal da acomodação Você é uma igreja dorminhoca Você é uma igreja Que não vigia Não tem dinamismo Vive na mesmice Na instalação Não sai do tradicionalismo Como infelizmente hoje acontece Você não se deixa questionar Você tem o medo do que é novo Você estabeleceu um pacto Com a mediocridade É a igreja de Laodicea Candidata ao vômito Porque é medíocre Morna Nem fria Nem quente Eu vou te vomitar Palavras de Jesus Porque essa igreja Faz o jogo dos interesses Não tem autocrítica Não se autoavalia É vítima De sua própria cegueira Agora vem a melhor igreja Graças a Deus Igreja de Filadélfia É a igreja fiel Guarda a palavra Confessa sua fraqueza Crê no amor de Deus Tem portas abertas para Deus E para o próximo Segue Jesus Caminho, verdade e vida Olhe que o Espírito Santo Nos revela então Irmãos e irmãs No capítulo terceiro aqui Do Apocalipse Essa diversidade das comunidades Mas você está percebendo Que nós também estamos passando Por algumas crises E que nós precisamos Suplicar mais o Espírito Santo Buscar mais santidade Nos envolver mais na missão Sair da nossa mesmice Dos nossos tradicionalismos Amando a igreja Onde você foi batizado Onde você casou Onde você vive Porque amar a igreja É a gente se tornar mais santo Se tornar melhor Amar a igreja É você respeitar A fé da igreja Amar a igreja É você participar Da comunidade Amar a igreja É você assumir Uma pastoral Olha que bonito Você está na pastoral Carcerária Em nome da igreja Amemos nossa igreja Com esses gestos De participação E de santificação Viva a igreja católica Alegremos-nos por ser católicos E fique com Deus Tchau, 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 tchau! Legenda Adriana Zanotto